Olá, tudo bem com você? O título deste vídeo, o último refúgio dos adventistas antitrinitarianos, você percebeu que no título Adventistas eu grafei entre aspas. Não se trata aqui de ser chocoso ou de atacar alguém dizendo que seria um falso adventista ou coisa parecida. Na verdade, é para lembrar que nós, os adventistas, o sétimo dia, cremos sim na trindade ou no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você pegar nossos materiais oficiais, livros votados em Assembleia Mundial Comunista Cremos, por exemplo, ou então o livro Tratado de Teologia, publicado pela Casa Publicadora Brasileira aqui em Língua Portuguesa, você verá que ali fica bem claro que nós cremos, os adventistas, o sétimo dia, creem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, coeternas, que nos amam, estão envolvidas em nossa redenção, no plano da redenção, trabalhando em favor dos pecadores. A Bíblia é repleta de textos e passagens que apresentam ali a divindade triuna. Nós podemos começar lá pela criação, você vê ali o Pai, depois João, capítulo um, diz que o verbo criou todas as coisas, estava lá também, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o verbo no plural também indica mais pessoas envolvidas na criação, façamos o homem a nossa imagem e não farei o homem a minha imagem. A Bíblia apresenta em vários textos essa realidade de um Deus triuno, de Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas distintas. Nós temos a bênção apostólica de Paulo, nós temos a fórmula batismal em Mateus capítulo vinte e oito, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um texto tão claro e contundente que, para alguns antitrindarianos, resta apenas a desculpa de que não seria um texto autêntico, teria sido acrescentado depois, o que não corresponde aos fatos, e eu já postei em meu canal aqui um vídeo exatamente sobre esse assunto, mostrando que esse texto é sim autêntico, e Ellen White chega a dizer que ele foi proferido pelos lábios de Cristo. Então não há como usar a desculpa de um texto não autêntico. Então eu uso aqui adventistas entre aspas para dizer que na verdade são pessoas que embora digam ser adventistas, e podem até ser porque creem na volta de Jesus, e toda pessoa que crê no advento de Cristo é uma adventista, mas não podem se dizer adventistas do sétimo dia, porque não creem como a igreja adventista do sétimo dia crê. É mais ou menos como aqueles que dizem que não aceitam a Bíblia com a palavra inspirada de Deus, quererem se colocar como adventistas do sétimo dia, porque a nossa crença fundamental número um, ela já afirma que os adventistas creem que a Bíblia é infalível, a suprema revelação, a regra de fé e prática, e por aí vai. É só você pegar lá o Nistro Cremos e ler o que diz ali a crença número um, e aproveite então também veja o que diz o livro sobre a divindade, sobre como é Deus. Repito, nós adventistas do sétimo dia cremos que Deus é triuno, pai, filho e Espírito Santo. Os três são eternos. O filho não foi gerado pelo pai em algum momento da história do tempo, porque a Bíblia mesma diz que ele é o pai da eternidade. Ele é o Deus forte, poderoso, conselheiro, está lá em Isaías. Se ele é o pai da eternidade, não pode ser ele mesmo um ser criado. Então Jesus, como diz Alimait, não tem vida derivada. Ele é eterno tanto quanto o pai e o Espírito Santo. Bem, eu apresentei alguns, muitos textos, né, a alguns amigos aí antitrinitarianos, fizemos uma live recentemente, até quero já compartilhar com você aqui a minha apresentação, preparei aqui um PowerPoint breve pra falar sobre esse assunto aí. Então, recentemente, pastor Eliazari e eu fizemos uma live, você pode encontrá-lo em meu canal, no YouTube, Michelson Borges, como funciona a mente de um antitrinitariano. Nós quisemos assim mostrar como são as estratégias argumentativas desses grupos, né, como eles tentam apresentar os textos, como distorcem a realidade, como manipulam muitas vezes as informações, e neste pequeno vídeo aqui eu vou mostrar como é feita uma outra manipulação. Nesta live aqui que eu convido você a assistir, aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links pra vídeos, pra textos, eu convido você a conferir cada um deles. Nesta live nós apresentamos vários textos de Ellen White sobre a trindade, inclusive mostramos os originais manuscritos ou datilografados e endossados por ela, porque ela mesma disse que tudo que era escrito, por exemplo, se ela estivesse pregando o sermão e alguém registrasse isso, taquigrafasse esse sermão, ela depois lia isso tudo antes de ser publicado. Se alguém, se alguma de suas secretárias fizesse uma organização de textos que ela publicou em artigos ou em cartas, antes de ser publicado isso como livro, por exemplo, Ellen White revisava tudo isso. Então a desculpa de que alguém manipulou, de que alguém taquigrafou de forma equivocada e assim foi publicado não corresponde aos fatos. É negar a própria afirmação de Ellen White de que ela revisava tudo que era publicado antes de ser publicado. Então os textos que eu vou aqui ler pra você, nós apresentamos naquela live, todos eles com os manuscritos ali do White State, nós temos acesso ali aos responsáveis por esse patrimônio literário de Ellen White e todo esse material foi apresentado com os originais. Por exemplo, esse texto aqui, do manuscrito 85 de 1901, Cristo, nosso mediador e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem, mas o Espírito Santo não roga por nós como faz Cristo, quem apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito atua sobre nossos corações, extraindo orações e arrependimento, louvor e agradecimento. A gratidão que flui de nossos lábios é o resultado do que o Espírito faz ressoar nas cordas da alma com santas recordações que despertam a música no coração. Porque a Bíblia apresenta Jesus e o Espírito Santo como nossos intercessores. Só que o Espírito Santo não pode interceder exatamente como Jesus intercede, porque quem derramou seu sangue na cruz, quem morreu por nós, das três pessoas da divindade, foi Jesus. Então, o Espírito não roga por nós como Cristo faz. Quem apresenta seu sangue foi Jesus Cristo. Ele, então, intercede com o sangue. Outro texto claríssimo, e todos são claríssimos, né? Manuscrito 93, de mil novecentos, de mil oitocentos e noventa e três, o Espírito Santo é o consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. O Espírito personifica Cristo aqui na Terra, assim como Jesus também personificava o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um, não é verdade? Quem me vê a mim vê o Pai. Então, o Espírito Santo agora representa Jesus na Terra, mas, contudo, ele é uma personalidade distinta. Tão claro esse texto? Outro. Três agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos pelos seres humanos. Manuscrito 27a, de mil novecentos, três agências distintas. Mais um. Aqui estão as três personalidades vivas do trio celestial. Numa mesma frase, ela afirma duas vezes a triunidade, né? Três personalidades vivas, três pessoas vivas do trio celestial, nas quais cada alma arrependida de seus pecados recebe Cristo por viva fé para aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em inúmeros textos, a Numaite afirma a fórmula batismal trinitariana. E aqui está, então, o lembrete para você. Quando puder, assista lá em meu canal, aqui em meu canal, ao vídeo Mateus 28, 19. Autêntico ou falso? Eu analiso ali extensivamente esse assunto, mostrando que essa passagem, essa fórmula é, sem dúvida nenhuma, autêntica, inspirada por Deus e proferida pelos lábios de Cristo. Como Ellen White afirma muitas vezes, né? Mais uma, no escrito 57, 1900. A obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo. E se tornou um recipiente da promessa das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Repito, todos esses textos mostramos os originais manuscritos por Ellen White, guardados no cofre, lá na sede mundial da Igreja Adventista, em Maryland, Associação Geral. Three persons, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são duas pessoas, não é uma pessoa, é um Deus, três pessoas. Ao pecado, esse é do desejar tuas nações, página 475, ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Um, dois, três. Tão fácil, né? Tem uma pessoa, tem a segunda pessoa e tem a terceira pessoa, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Claríssimo texto. Mais um aqui do Obreiros Evangelicos, página 44. O mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser contido pelo inigualável poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que viria sem restrições em sua eficácia, mas em plenitude do divino poder. Esse elimina aquela falácia de que o Espírito Santo seria o poder de Deus, seria o sopro de Deus, né? Aqui diz que só poderia, vou ler de novo, o mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser contido pelo poder inigualável do Espírito Santo. Se o Espírito Santo tem poder, ele não é poder. Ele tem poder, como o pai e o filho também tem poder. Ele não é uma coisa impessoal, uma energia ativa, como querem alguns. O Espírito Santo tem poder. E aqui ela diz, é a terceira pessoa da divindade que viria sem restrições. Por quê? Porque o Espírito Santo não veio, como Cristo veio, né? Limitado pela humanidade. Jesus, ele se esvaziou de sua divindade, como diz Paulo em Filipenses, e assumiu uma forma humana. E como tal, durante aquele tempo em que ele esteve aqui encarnado, ele estava limitado pela humanidade, não era onipresente. O Espírito Santo, o outro consolador que Jesus envia, ele veio não limitado, não restrito pela natureza humana. Por isso que Jesus disse que era bom que ele viesse, né? Porque ele sim estaria em todos os lugares, está em nossa vida, em nosso coração, em nossa casa, em nossa mente, se nós o permitimos, né? Então, ele age em todo o mundo, em todo o universo. Texto claríssimo também esse aqui, que mais uma vez apresenta aqui a terceira pessoa da divindade. Third person of the Godhead, no original. E esse texto aqui, então, que nós apresentamos no fim da nossa live ali, sobre como pensam os antitrinitarianos, ele é simplesmente destruidor dessa ideia de que não há três pessoas. É uma declaração de Ellen White, ela proferiu isso aqui num sermão. Vejam, se Ellen White estivesse falando uma heresia, os pioneiros não aceitariam. Como ela poderia dizer uma coisa dessas num sermão? Isso foi registrado, depois datilografado, e obviamente que Ellen White endossou isso aqui, senão ela não teria falado essas palavras num sermão. Olha o que ela diz. A medida que os santos, no reino de Deus, são aceitos no amado, eles ouvem. Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então as harpas de ouro são tocadas, e a música flui por todo o exército celestial, e eles se prostram e adoram o pai, o filho e o Espírito Santo. Não mais agora na terra, o Espírito Santo não está mais agora intercedendo, convencendo as pessoas do pecado, porque já passamos pela história do pecado, a porta da graça se fechou, os rendimentos estão no céu, e no céu eles se prostram e adoram quem? O pai, o filho e o Espírito Santo. Você já percebeu como a estratégia de Satanás é anular justamente aquilo de que nós mais precisamos? Ele tenta rebaixar Jesus, a condição de um mero anjo, como fazem algumas religiões por aí, ou então como um semideus, um Deus gerado, criado pelo pai, ele tenta rebaixar Jesus, ele sempre odiou Jesus, e hoje que estamos na dispensação do Espírito, quando mais precisamos do Espírito Santo, da chuva seródia, para abrir nosso entendimento, nos motivar a missão e terminarmos esse trabalho para Jesus voltar logo, ele tenta anular a presença, a compreensão correta de quem seja o Espírito Santo. Ele não quer que nós adoremos o Espírito Santo, tanto quanto não quer que adoremos Jesus Cristo, e o trabalho de Satanás hoje é justamente nessa direção, fazer com que aquele que é o nosso consolador, aquele que é o paráclito, aquele que é o nosso, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Satanás quer que nós demos as costas para ele, porque ele sabe da importância de nós reconhecermos o Espírito Santo como o consolador que está aqui na terra hoje, trabalhando em nosso favor. E esse texto maravilhoso que fala de adoração no céu ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, termina dizendo que depois, o que eu vi depois, um encontra o outro, e eles dizem, enquanto se abraçam um com o rosto brilhando, com o rosto brilhando, com a glória de Deus, foi você, foi você que trouxe a verdade para mim, e eu não quis ouvir a princípio, mas ó, sou tão feliz, ó, que encontro, que encontro. Isso está no manuscrito 139 de 1906, palavras de Ellen White. Se isso aqui fosse uma heresia, como alguns dizem, né, Ellen White teria que ser considerada uma falsa profetisa, por ter pregado sobre isso. Mas não é o caso, isso aqui é totalmente bíblico, pai, filho e Espírito Santo dignos de adoração. Aí, depois de apresentarmos todos esses textos, todas essas verdades bíblicas e, nos textos de Ellen White, restam dois últimos refúgios, eu penso assim, para os antitrindarianos, para os que negam a trindade. Primeiro é esse texto aqui de Ellen White que é muito mal compreendido. Manuscript releases, volume 14, página 7, diz assim, impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente, como eu já falei, né, então foi para a vantagem deles, dos discípulos, que ele deveria deixá-los, ir para o pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como onipresente. Antes de explicar essa frase destacada ali, o Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade. Olha só o que a frase anterior já diz. Jesus, então, deveria deixá-los, ir para o pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O que é um sucessor? Digamos que eu dissesse assim, olha, eu vou viajar e vou deixar aqui na minha função um sucessor. Será que seria eu mesmo? Poderia um sucessor sucessor ser a mesma pessoa que envia o sucessor? Não faz sentido nenhum, percebe? Sucessor sucede, ele vem em seguida, vem depois daquele que envia, daquele que sai para que aquele outro assuma. Então, se o Espírito Santo é o sucessor de Cristo na terra, ele não pode ser o próprio Cristo. Ele vem depois, ele sucede, por isso Jesus disse, eu vos enviarei um outro consolador. Não ele mesmo, outro consolador, o sucessor. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. O que dizer essa frase? Nós temos aí precedentes bíblicos, né? Cristo também usou a mesma forma de linguagem quando se referiu a João. Ele disse, e se o quereis reconhecer, ele mesmo, tá falando de João Batista, né? Ele mesmo é Elias. Mas peraí, João Batista era Elias? Ele disse que não era mesmo, né? Não era Elias. Não, João Batista é como se fosse Elias. Malaquias 4, 5, 6 diz isso, né? Ele veio no Espírito, na virtude de Elias. Como Elias estava sempre lendo a Bíblia, ela estava mergulhada na palavra de Deus, ela usa muitas vezes expressões, formas de dizer as coisas que são totalmente bíblicas. E aqui nós temos uma expressão parecida. Eu vou convidar você a conhecer, se não conhece ainda, o site do Centro White, que é ligado ao White State dos Estados Unidos, o Centro White fica no NASP, Campos de Engenheiro Coelho, e eles têm ali esse site, que é centrowite.org.br. Então, verifique lá, pesquise, tem muito assunto interessante. Se você colocar no buscador desse site aqui, Espírito Santo, vão aparecer várias, vão aparecer vários tópicos, artigos muito bons sobre o assunto. Conheça lá. E um deles, que aparece na lista quando você coloca Espírito Santo, é justamente esse aqui, ó. Em manuscript releases, volume 14, páginas 23 e 24, estaria Ellen White sugerindo que Cristo é o Espírito Santo e o Espírito Santo são a mesma pessoa? É um texto do doutor Alberto Tim, que foi até pouco tempo atrás um dos associados ali do White State nos Estados Unidos. Ele dirigiu o Centro White por muitos anos, hoje quem está ali é o responsável é o pastor Renato Stencil, e o doutor Alberto Tim também foi um dos responsáveis ali, um dos associados, diretor associado do White State lá nos Estados Unidos. Nesse artigo aqui, eu convido você a ler depois com mais calma, repito, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links para todos esses artigos, leia. E aqui tem uma explicação muito clara sobre esse texto aqui. Eu vou destacar apenas dois parágrafos escritos aqui pelo pastor Tim. A despeito de qualquer ambiguidade, o contexto confirma que os pronomes he, he's e himself se referem, no inglês, né, a Cristo e não ao Espírito Santo. Assim sendo, as sentenças podem ser entendidas da seguinte forma, o Espírito Santo é Cristo despojado da personalidade humana e independente dela. Cristo representaria a si mesmo como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo, como onipresente. Essa interpretação é confirmada por uma declaração paralela encontrada em O Desejar Tuas Nações, página 669, na qual é dito que o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela é independente. Alguns pretendem que, ao afirmar que o Espírito Santo é Cristo, Ellen White estaria afirmando que o Espírito Santo é uma mera energia despersonalizada que emana de Cristo, mas tal interpretação não é corroborada pelo contexto em que aparecem as referidas expressões. Ao asseverar, ao dizer que o Espírito Santo é Cristo despojado da personalidade humana e independente dela, Ellen White sugere uma clara distinção entre a natureza divina do Espírito Santo e a natureza divina humana de Cristo. Além disso, as declarações de que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai em nome de Cristo e pelo próprio Cristo, citadas no mesmo parágrafo, confirmam que o Espírito Santo é distinto tanto do Pai quanto do Filho. Para ser enviado por ambos, o Espírito Santo precisa ter uma personalidade distinta de ambos, pois ninguém se auto-envia. É verdade? E aqui nesse parágrafo final, ele diz ainda que, ao sugerir que o Espírito Santo é Cristo, Ellen White empregou uma força de expressão semelhante a que Cristo usou ao dizer eu e o Pai somos um. Essas expressões enfatizam a unidade essencial entre o Espírito Santo e Cristo, e entre Cristo e o Pai, respectivamente, sem com isso negar a distinção de personalidade entre cada um deles. Para serem consistentes, os que interpretam literalmente essas declarações deveriam interpretar da mesma forma também a expressão eu sou a videira verdadeira, ou eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o pastor, né? E várias outras semelhantes. Portanto, ao dizer que o Espírito Santo é Cristo, Ellen White sugere que a presença do Espírito Santo no mundo, como representante de Cristo, não representaria qualquer perda para os discípulos. Por mais que alguns busquem endosso para suas teorias antitrinitarianas, na declaração do Manuscriptor Elises, tais tentativas jamais conseguirão ofuscar os claros ensinos bíblicos e de Ellen White a respeito da divindade como formada por três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Se ela estivesse nesse texto aqui, afirmando, nesse refúgio antitrinitariano, afirmando que não são três pessoas, o que nós vamos fazer com aquelas dezenas de textos que eu já apresentei aqui e que já apresentamos em outras oportunidades, o que faremos com aqueles textos que dizem claramente que são três pessoas no trio celestial, three persons of the Godhead, a forma batismal. Então, é colocar Ellen White contra si mesma? Ela estaria se contradizendo e, portanto, não seria mais uma profetisa digna de crédito? Não. É porque a interpretação do texto está equivocada. Pense nisso. Se for preciso, volte o vídeo aqui para analisar de novo esse texto. Leia aqui o texto do pastor Alberto Chin e eu tenho certeza que com oração, com calma, com dedicação, você vai entender, sim, o que está sendo dito aqui. E o último refúgio, então, dos antitrinitarianos. Isso aqui é surpreendente. Quando não conseguem mais usar textos inspirados, quando não conseguem mais distorcer os textos, quando eles são corretamente compreendidos e explicados, eles apelam para textos não inspirados. É o caso aqui de uma carta de William White, William Clarence White, um dos filhos de Ellen White, também conhecido como Willie, de 30 de abril de 1935. Será que essa carta de Willie White tem alguma revelação estrondosa que vai contradizer a mãe dele? Será que, e eles apresentam isso com todo um ar de mistério, né? Vamos analisar esse caso? Porque eu sempre digo e repito, a verdade não teme análise, a verdade não teme ser trazida à luz. Se hoje eu sou adventista do sétimo dia, é porque eu creio nisso. Nós temos que dar valor à verdade, analisar tudo, reter aquilo que é verdadeiro e bom, e é o que faremos aqui agora. Primeiro lugar, você pode encontrar todos esses conteúdos, esses manuscritos, essas cartas, lá no site do White State. Está ali em cima, né? O navegador, olha. Ellenwhite.org. Aqui está a carta de Willie White, ok? Datilografada, abril, 30 de abril de 1935. É só você acessar lá e ler a carta original em inglês. E aqui embaixo, então, está a assinatura dele, né? Willie, William Clarence White. Então, está ali a carta, não tem nada escondido, o White State não esconde nada, não tem nada de conspiratório está tudo claramente ali, disponível para todo mundo. Hoje é muito fácil, porque está disponível na internet, você não precisa mais viajar aos Estados Unidos, entrar no cofre para pesquisar. Está aí, à disposição. Eu vou destacar aqui dois trechos, né, da carta, você pode depois lê-la toda, mas que são, assim, talvez tidos como os mais problemáticos. Aqui, o Willie White escreveu, as declarações e os argumentos de alguns dos nossos ministros e em seu esforço de provar que o Espírito Santo é uma pessoa, como Deus, o Pai e Cristo, o Eterno Filho, tem me deixado perplexo e algumas vezes me degostaram. Um ensino popular diz, podemos considerá-lo, o Espírito Santo, como alguém que está aqui embaixo administrando as coisas. Minhas perplexidades diminuíram um pouco quando aprendi no dicionário que um dos significados de personalidade é características. Detalhe, você vai perceber que em nenhum momento o William White coloca em questão a trindade. Ele está aqui preocupado com alguns que igualavam o Espírito Santo ao Pai e ao Filho. Essa é a preocupação dele, e a gente continua lendo assim, que existe uma personalidade sem forma de corpo possuída pelo Pai e pelo Filho. Veja, ele está dizendo assim, que existe uma personalidade sem forma de corpo, como não é o caso no Pai e no Filho, que tem um corpo. E Ellen White apresenta isso claramente numa das suas visões, que ela vê ali Jesus, ela pergunta para Jesus como é o Pai e ele fala que o Pai é semelhante a ele, então eles têm forma. Não que o Espírito também não tenha, já vou mostrar para você na Bíblia isso, mas a preocupação do William é com o fato de que o Espírito Santo não tem uma forma, segundo ele cria, diferentemente do Pai e do Filho, alguns queriam igualá-los nesse sentido. Existem muitos textos nas Escrituras que falam do Pai e do Filho e não existem textos similares que unam o trabalho do Pai e do Espírito Santo, ou de Cristo e do Espírito Santo. Isso me faz crer que o Espírito sem individualidade é o representante do Pai e do Filho em todo o universo, e é por meio do Espírito Santo que eles operam em nossos corações e nos fazem um com o Pai e com o Filho. Eu vou ler um texto aqui em Ezequiel, capítulo 8, verso 3, eu vou ler antes um pouco aqui, vou ler desde o verso 1, no sexto ano, do sexto mês, aos cinco dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa, os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor caiu, a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de um homem, uma figura como de um homem, a mão de Deus caiu sobre mim e ele vê uma figura como de um homem. Do que parecia ser a sua cintura e daí para baixo era fogo e da cintura para cima como resplendor de metal brilhante? Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Olha que interessante esse texto, primeiro ele diz que a mão de Deus veio sobre ele, para depois dizer que a forma que ele viu ali, ela era gloriosa, né, como fogo, como metal brilhante e depois diz que essa mesma mão o pega pelos cachos do cabelo, né, dos cabelos e diz que o Espírito foi quem o levou entre a terra e o céu. Então nós temos aqui duas coisas bem claras nesse texto de Ezequiel, a primeira de que o Espírito Santo é Deus e a segunda é que ele tem uma forma, né? Agora é claro que o Espírito Santo ele vai ser sempre a pessoa mais misteriosa da divindade, porque é como diz a Bíblia, ele não veio falar de si mesmo, ele veio falar de Cristo, testemunhar de Cristo, implantar a palavra de Cristo em nossa mente, nosso coração. Ellen White mesmo diz que sobre a natureza do Espírito, o silêncio é ouro, nós não temos como sondar exatamente a forma dele, como ele é, como ele pode ser onipresente, é algo além da nossa compreensão, mas o fato de que ele é Deus e é uma pessoa, isso é inegável e para ser pessoa não precisa necessariamente de um corpo, a pessoa tem que ter o que? Volição, capacidade de escolha, de alto, de livre-arbítrio, ok? E o Espírito Santo tem isso na Bíblia, ele tem que ter emoções, ele chora, ele se alegra, ele envia, a esposa e o Espírito e a noiva dizem vem, ele convida, ele é usado um pronome pessoal para ele na Bíblia também, certo? Então, todas as características de uma pessoa são atribuídas ao Espírito Santo, ainda que ele não tenha, como disse o Clarence aqui, uma individualidade, ele quis dizer personalidade, né? No sentido de ter um corpo como o pai e o filho, mas nós sabemos sim que ele tem personalidade, ele tem individualidade, repito, esse texto aqui é de alguém que não é inspirado por Deus, você não vai encontrar esse tipo de dúvida nos escritos de Ellen White, mesmo sendo filho de Ellen White, né? Digamos que um dos meus filhos dissesse assim para você, olha, eu não compreendo muito bem o que meu pai escreveu lá sobre criacionismo nos livros dele, isso vai colocar em dúvida os meus escritos, aquilo que eu coloquei em meus livros, claro que não, que meus filhos estudem um pouco mais e compreendam, né? E é o caso aqui do William, você vai perceber depois que ele torna clara a sua posição, mas repito, aqui nesta carta, o William White não está questionando a trindade e tampouco a existência do Espírito Santo como pessoa, ok? Bem, há um e-mail do doutor William Fagel, que foi a diretora associada também do White State, assim como o doutor Alberto Tim foi, né? Nesse e-mail aqui datado de 2011, 20 de abril, inclusive o William Fagel é autor desse livro aqui, ó, o livro 101 Perguntas sobre Ellen White e seus escritos, livro muito bom, muito prático, da Casa Publicadora Brasileira, recomendo a você que está me assistindo aqui, tá bom? É desse autor aí, o William Fagel, um dos diretores do White State. Neste e-mail aqui, o doutor Fagel apresenta, então, ele esclarece essa carta aí de William White, William Clarence White, e ele coloca ali três links, você está vendo ali? Três links do White State, eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo, vai ficar tudo aqui disponível para você, e ele explica o que acontece aí nessa carta, tá? Ele diz assim, eu vou traduzir aqui para você dois parágrafos aqui, dois, três trechos desse e-mail aqui, mas está à disposição aqui, depois você pode, se quiser, pausar o vídeo para ler aqui em inglês, está tudo ali certinho, tá? Aqui traduzindo, se você ler a carta inteira, verá que William White não nega a trindade, mas nega que o Espírito Santo tem uma forma corpórea. Ele não é totalmente claro se isso permite nos referir ao Espírito Santo como uma pessoa, mas você notará que ele acredita em uma série de características pessoais para o Espírito Santo e expressa sua visão de que o Espírito Santo pode ter personalidade sem corpo. Formato, parece-me que nesta carta ele iguala a forma corporal com individualidade. A gente viu lá que ele usa essa expressão, né? O segundo item é uma carta para William White de Candy Lacey, na qual Lacey faz uma defesa da personalidade do Espírito Santo. Isso é interessante, porque depois eu vou mostrar para você aqui, certo? Há uma carta que William White, então, recebe de Lacey, em que esse senhor, o Candy Lacey, faz uma defesa bíblica ali, bem interessante, tá lá o original, você pode ler depois, da personalidade do Espírito Santo, como que dizendo, olha, William, existem sim aqui na Bíblia várias referências à personalidade, enfim, né? Ele tenta ali mostrar para o William White como esse assunto é bíblico, né? É fácil de resolver. Ao responder essa carta, vários dias depois, o William White escreveu a Lacey, no terceiro item acima, o link estará na descrição, a segunda carta de William White respondendo ao senhor Lacey, que, abre aspas, palavras de William White, até onde eu entendo minhas próprias opiniões e suas declarações, posso dizer que elas estão de acordo. William White não rejeitou a trindade, portanto. Isso é muito claro, e apresentar só a primeira carta, distorcendo as palavras do filho de William White, é muita falta de honestidade intelectual. É uma pena que as pessoas façam isso, né? Elas recortam textos, apresentam fora de contexto, para criar todo um pretexto para suas crenças pessoais. Então, aqui está a carta, né? De Lacey, enviada para William White, no dia 27 de julho de 1936. Aqui está, então, a original, né? Datilografado, você tem acesso a isso no White State. Aqui está, então, a resposta, né? A resposta de William White, no dia 30 de julho de 1936. Veja que, alguns dias depois, né? O White, o William White já respondeu ao irmão Lacey. Aqui está, então, a assinatura dele no finalzinho da carta, William Clarence White. E eu vou destacar ali o trecho que está, eu grifei em verde, né? Eu já apresentei para você a tradução, mas para você ver agora aqui nas palavras de William White. Vou repetir. Depois de William White ler a longa carta de Lacey, na qual o senhor Lacey defende a personalidade do Espírito Santo na Bíblia, como nós cremos até hoje, como está no Nisto Cremos, como está no Tratado de Teologia, o William White termina a sua carta praticamente dizendo assim, né? Tanto quanto eu entendo minha própria visão e seus, as suas declarações, eu posso dizer que elas estão de acordo. Vamos repetir? Tanto quanto eu entendo minhas, minha própria visão sobre o assunto, né? Da trindade, do Espírito Santo ali, e suas declarações que atestam, repito, né? A carta do Lacey atestam a trindade, a personalidade, divindade do Espírito Santo, repito, tanto quanto eu entendo minha própria visão e suas declarações, senhor Lacey, eu posso dizer que elas estão de acordo. Portanto, repetindo o que o doutor Fagan diz lá no e-mail, William White nunca foi antitrinitariano, William White nunca negou que o Espírito Santo tenha existência própria. Dizer isso é negar os fatos, é distorcer as palavras do filho de William White e é propagar, infelizmente, propagar a mentira. Isso é lamentável e há muitas pessoas que acabam sendo enganadas, sendo ludibriadas com esse tipo de argumentação e isso não pode acontecer, porque nós que somos cristãos devemos nos pautar pela verdade, unicamente pela verdade. E repito, a verdade não teme ser escrutinada, ser investigada e analisada. Faça isso por você mesmo, ore a Deus, estude a Bíblia, estude os livros de William White, não dependa de gurus espirituais, de pessoas que por esse ou aquele motivo saem da igreja e passam a criticá-la, a acusá-la de Babilônia, passam a apontar suas armas para a menina dos olhos de Deus, o povo de Deus. Não dependa de gurus espirituais, a sua salvação depende de você. Então estude a Bíblia, estude os escritos de William White com oração e tire suas próprias conclusões. Eu tenho certeza se você for uma pessoa sincera, uma pessoa que ama de verdade a Deus, que se você ama a verdade, acima de tudo, ele vai, o Espírito Santo vai abrir seu entendimento. Ele vai mostrar para você qual é o caminho correto e se você saiu, trazê-lo de volta. Se você não saiu, mantê-lo firme na plataforma da verdade. Espero que este curto vídeo aqui tenha sido de proveito para você, um convite ao estudo da verdade, ao convite ao estudo dos fatos, como eles são, da transparência e que ao estudar sobre a pessoa de Deus, você se apaixone por Jesus, você receba esse dom maravilhoso, o sucessor de Cristo aqui na Terra, o Espírito Santo, ame cada vez mais o Pai e assim esteja se preparando para um dia estar na presença dos três e se prostrar em adoração diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.